O Inter recebeu o Atlético e foi o Galo quem cantou primeiro. Renato chuta a bola, desvia na defesa e faz Atlético 1 a 0. Primeiro tempo só dava Atlético, o ataque do Galo cantava sem desafinar. Ailton marcou 2 a 0, bonito, bonito, acompanhe só. É, mas no segundo tempo, enquanto o Galo desafinava, o ponta Maurício compôs o verso que ninguém esperava. Que gol, Inter 1, Atlético 2, de novo aí, no ângulo, olha só, é incrível. Nilson é nome de artilheiro, ele não faz nenhuma obra-prima, mas acerta com jeito e efeito quando é preciso completar a rima. Inter 2, Atlético 2, nos pênaltis, Aguirre e Garay, converteu o sexto do Inter. 6 lutados, 6 da rede, aí Renato mandou pra fora, quase no Guaíba. Final Inter 6, Atlético 5 nos pênaltis.